A fala do Thiago, a sua melhor versão foi quando você foi livre. Eu sou o Pedro HMC e esse é o Deu na Semana, o jornal com as notícias que você não vai ver sendo ditas pela Rafa do BBB, porque ela tá muito ocupada falando disso. Fly também acha isso e isso? Eu perguntei pra Fly, você acha isso e isso? Não, não acha isso e isso. Eu acho isso e isso. Eu falei, mas o que é isso? Eu tô fazendo tudo é... Entendi tudo. Na edição de hoje você vai ver. Pabllo Vittar divide opiniões porque ela quer lançar lovezinho, mas a galera quer rajadão. No close certo tem o quê? Tem uma mãe perfeita, tem a Madonna e tem uma festa gay que deu um jeito de reunir três homens pelados em tempo de coronavírus. Como assim? No close errado tem o quê? Tem Andressa Urach, tem uma mãe desumana e também um pai desumano. No Bem Vindo ao Vale tem personagens de DuckTales, tem casal lésbico de heroínas, tem Queen de Drag Race não binária e tem um expulso do Vale, isso mesmo. E claro, tem como sempre, o Momento Estou Úmida, com um padrão quebrando padrões e também um não padrão quebrando padrões arrasando. Não sai daí. A drag queen Pabllo Vittar tem dividido opiniões na internet. Acontece que o Vale tá empolvorosa com a música nova dela, Rajadão. Esse verdadeiro hino gospel, né? Ou melhor, gespel. Enfim, eu sei que foi revelado que a Pabllo deve lançar como próximo single, adivinha? Lovezinho. Bom, injustiças do pop à parte, né? Aliás, injustiças do pop é uma especialidade, né? Cristina Gloria com Lotus, Bionic, Lady Gaga com Art Pop. Quantas músicas pop a gente não queria ver sendo lançadas e acabaram se tornando verdadeiros hinos injustiçados. Inclusive, comenta aqui embaixo qual é o seu hino injustiçado, que música que você colocaria nessa categoria. Bom, acontece que Lovezinho é uma delícia mesmo de música, né? Mas é uma parceria da Pabllo com a Ivete, ou seja, tem grandes chances de abrir ainda mais o público da Pabllo, fazer ela chegar em outros públicos além do LGBT que já ama e admira ela, né? É inegável, né? Que a Ivete é uma das maiores cantoras mais amadas do Brasil, né? E mesmo assim, parece que as gays querem saber de Rajadão e não de Lovezinho, né? A Pabllo já lançou o Tímida com a Thalia na segunda parte do 111. E acontece que como todo lançamento pop, existe uma verba X ali pra se produzir, pra se gastar em videoclipe. Eu sou a favor, não sei, gente, da gente fazer uma vaquinha aí pro clipe de Rajadão, não sei. Comenta aqui embaixo o que a gente pode fazer. Rajadão ou Lovezinho? Comenta também aqui qual que você prefere e depois eu vou comentar os comentários de vocês nos stories no Instagram. Diva pop sem medo de se posicionar como sempre. Madonna usou seus stories no Instagram pra divulgar panelaços contra o presidente do Brasil. E é aí que a gente entende por que há tantos anos é chamada de rainha, né? Quem também merece close certo essa semana? Uma mãe que pra homenagear seu filho LGBT pintou a casa de arco-íris. O rapaz, o Bruno Meneghelli, vive no Rio de Janeiro. Contou que tinha sugerido de brincadeira pra mãe, quando ela tava na dúvida sobre que cor pintar a casa lá deles. Ele sugeriu fazer uma brincadeira, falar, ah, faz uma bandeira LGBT. Aí que ele chegou e ela tinha feito justamente isso. O post com as imagens viralizou na internet com milhares de compartilhamentos. E o Bruno aproveitou o post pra lembrar como ele é privilegiado. Por ter uma família que o acolhe, né? Como nem todo LGBT tem essa sorte. Deveria ser assim com todos, né? Deveria, aliás, ser uma regra e não exceção. O que aconteceu com o Bruno. Uma festa gay do Reino Unido que reúne homens nus respondeu a crise do coronavírus fazendo uma edição virtual do evento que se tornou um enorme sucesso, juntando mais de 3 mil homens nus. Eu fiquei só um pouco chateado aí, gente, que ninguém me convidou pra essa festa, né? Mas parabéns aí pela iniciativa de incentivar o isolamento social entretendo as pessoas em casa de alguma forma. Arrasou. Ângela Oliveira, ela construiu a sua casa própria pra fazer a sua vida. O que ela não contava era com a tamanha crueldade, desumanidade e transfobia da sua família que, pasmem, se considera cristã. Transfóbica e nunca tendo aceitado e acolhido sua filha trans, a sua própria mãe mandou destruir a sua casa que a Ângela construiu. Acontece que a Ângela construiu essa casa num terreno que era da mãe. Logo, fica mais difícil dela impedir o vandalismo que foi autorizado pela mãe. Abre aspas. Estão quebrando a casa que construí pra recomeçar a minha vida. Quebrando tudo. Não sei daqui pra frente, amanhã, pra onde eu vou. Fecha aspas. Disse a Ângela enquanto gravava a execução do imóvel construído. Olha isso. Sério, esse vídeo é de quebrar o coração, né? Foi feita uma vaquinha online, gente. Quem puder ajudar a Ângela, o link tá aqui na descrição dentro da notícia, tá? Pode ajudar aí com o quanto for. E falando em LGBTfobia flagrada, em um vídeo, um pai foi filmado alcoolizado ameaçando seu filho gay com uma faca. O jovem Ander, do Rio Grande do Norte, divulgou o vídeo nas redes sociais, que viralizou. E ele escreveu, Ao põe na roda, o Ander disse se tratar não apenas de alcoolismo, mas principalmente homofobia por parte do seu pai, que nunca o aceitou sendo gay. Pra quem quiser ir lá, mandar uma força pra ele, uma mensagem, o Instagram dele tá aqui dentro da notícia, na descrição, beleza? A ex-sensata Andressa Uraque vai ser processada por divulgar uma imagem no seu Instagram, onde ela culpa LGBTs, dentre outras pessoas, pela epidemia do coronavírus no mundo. Quem vai exigir seus direitos de indenização de 104 mil reais na justiça é a modelo Viviane Beleboni. Andressa usou imagens da Viviane desfilando na parada LGBT de São Paulo, uns anos atrás, quando a Vivi se caracterizou como Jesus Cristo pra simbolizar a maneira como a sociedade crucifica as pessoas trans. Sobre Andressa Uraque, Viviane aproveitou pra questionar. Quem é Andressa Uraque pra falar de moralidade? Ela tem histórico de prostituição, de incesto, de zoofilia, ela disse isso no próprio livro. Ela tomou um chá de hipocrisia depois de se converter, de se tornar evangélica, e agora vem falar de moralidade? Arrasou, Vivi. E no Bem Vindo ao Vale de hoje tem o que? Tem o youtuber Luiz Marim, que tem 6 milhões de seguidores no Instagram. Ele já namorou inclusive aquela YouTube lá que cuspiu na boca do gato. Enfim, ele revelou nos stories do seu Instagram que é bissexual, olha só. Daqui a um ano, se eu quiser namorar um menino, eu vou namorar um menino e não vou deixar de namorar por causa do que as pessoas acham ou deixam de achar. Então, é isso. É isso. O técnico de basquete Matt Lynch se assumiu gay devido ao coronavírus, olha isso. Durante muitas reflexões na sua quarentena, ele falou que ele decidiu que não queria mais viver uma mentira e caso passasse por algum perigo de saúde, de perder a vida por conta do coronavírus, não queria morrer mentindo. Quis me abrir e ser honesto comigo e com o resto do mundo, disse ele. Enquanto isso, a drag queen Didi Goode, de RuPaul's Drag Race, falou publicamente sobre ser gênero fluido, ou seja, não se considerar necessariamente ou estritamente homem ou mulher, mas permeando esses universos. Sempre oscilei entre masculino e feminino ao longo de toda a vida, explicou ela. Acho que sempre carrego um senso de mulher e também de homem, mesmo quando não me proponho a fazer isso, disse ela. Ela não, elo, que eu aprendi. E também teve o personagem saindo do armário. No DuckTales, no episódio de estreia da terceira temporada atual da série, a personagem violeta revela que tem dois pais, olha que fofo. Só não deixem a Damares e o Crivella saberem disso, ou melhor, deixem, dane-se eles. E foi expulso do Vale esse youtuber aí que vive em Los Angeles. Ele sempre utilizou parrotas LGBTs no seu vídeo, inclusive indo nas paradas, se vestindo de drag queen, beijando homens. Eu tô sem o nome dele aqui, mas coloca aqui no GC, tá, Lucas? Porém, nada disso foi pela causa. Foi só por mídia mesmo, pra ele conquistar essa audiência LGBT. Ele mesmo assumiu isso num vídeo do seu canal, onde disse que sempre se identificou com o universo gay, que acha muito legal, mas tem namorada e o cara que juravam que era seu namorado era, na realidade, só ser um amigo. Bizarra a história, né? Mas acontece, gente. Nem todo mundo dá sorte, né? De nascer LGBT. Eu, inclusive, quero aproveitar essa pauta pra assumir também aqui pra vocês que, na verdade, eu... Brincadeira, hein, gente? Sou bem gayzão mesmo, hein? E se pudesse, vinha mais viado ainda. Se joga, pintosa, põe rosa. Um momento, tô úmida. Aguenta aí até o final que eu quero trocar uma ideia com vocês e quero que vocês comentem também a opinião de vocês aqui embaixo. Hoje, primeiro, tem o Zac Efron aqui, que falou que não quer mais saber de voltar até o físico sarado, forte e definido que ele conquistou na época do filme Big Watch, em 2017. Era difícil, tinha que treinar toda hora, sem descanso, eu tava sem gordura nenhuma no corpo e aquilo não fazia nenhum sentido. É idiota, disse ele, que deixou claro, não tem interesse pessoal em voltar a ficar com aquele físico, a não ser que fosse pra algum trabalho e, olha lá, mas não preciso, estou bem assim. Cuidem do coração e da mente, é isso que importa. Arrasou, Zac Efron. Vamos ver aí, então, um antes dele no Big Watch. E hoje em dia, eu sinceramente prefiro hoje, viu? Não sei o que vocês acham. Comenta aqui embaixo. E gente, queria aproveitar, fazer um meia-culpa aqui do Põe na Roda pelo vídeo que eu lancei essa semana dos gays gordos reagindo à gordofobia nos aplicativos. Teve gente nos comentários que problematizou o vídeo pela questão do Põe na Roda quase sempre, por exemplo, no Momento Estou Úmida, trazer pessoas padrões, né? Mesmo lançando um vídeo tão legal e que questiona padrões de beleza como o gays gordos, né? Fez essa semana. Falando sobre padronização dos corpos, enfim. Não tiro a razão dessa crítica que eu li até respondi ali. E queria deixar claro que, embora eu esteja na frente da câmera aqui no Põe na Roda o tempo todo, eu estou aprendendo muita coisa aqui junto com vocês e não estou imune a esses valores da sociedade, a esses gostos socialmente construídos. E vocês também, né, gente? Não à toa que todo mundo clica quando vê, por exemplo, uma notícia de um famoso hétero pulando corda 5eca. Tá lá, 50 mil visitas no site. Mas na hora de clicar no link no vídeo que tem uma pessoa fora do padrão na thumb, cara, 10 vezes a menos de acesso. Seja em vídeo do YouTube, notícia do site do Põe na Roda, às vezes até acontece de eu usar algum cara, sei lá, padrão do momento Tô Úmida no thumb do Dio na Semana, porque isso dá muito mais clique, eu chamo muito mais gente pra assistir todo o conteúdo que vai muito além disso. Mas é realmente muito complicado essa questão como produtor de conteúdo, enfim. No vídeo, por exemplo, de homens trans respondem, eu coloquei o quê? Porque o Paulo lá sem camisa, tipo, super padrão na thumb do vídeo, por quê? Cara, porque aí o vídeo bombou e um monte de gente teve acesso àquele conteúdo que ia muito além daquela imagem que tava na thumb, né? Às vezes, então, tem uns dilemas, assim, com essas questões. Então, além de criticar, que eu acho que principalmente quem postou isso tem toda razão, também observem o comportamento de vocês, que o que eu mais vejo em notícia, por exemplo, de cara padrão na sessão hot lá do site do Põe na Roda, é muito mais do que crítica e textão nos comentários, acessos, mas assim, muitos acessos. Eu não acho que tudo vai ser resolvido ou desconstruído do dia pra noite, né? No mundo, as mentalidades vão evoluindo lentamente, não funcionam na velocidade que a gente gostaria, mas eu acredito que a gente pelo menos tá nesse caminho, né? Isso tá bem claro. No Momento Tô Úmida aqui do Deu na Semana, existem algumas edições onde eu trouxe homens trans, homens gordos, enfim, mulheres lésbicas, pessoas fora do padrão de beleza, mas, sendo muito honesto com vocês, pesquisando pautas pro Momento Tô Úmida toda semana, é bem difícil te achar na mídia, notícias sobre pessoas que são desejadas, nudes, famosos, na praia, com a mala, o corpo que apareceu num filme, enfim, pra esse quadro, com pessoas fora do padrão, eu realmente espero que tenha cada vez mais esse tipo de pauta por aí, pra gente poder dar essas notícias aqui no Momento Tô Úmida. Então, também fica um pedido pra quem critica, sempre que tiver outras pautas, sugestões, que vocês querem que a gente fale, mandem pra contato, é sempre muito bem-vindo, e eu tô tentando, né, ficar ligado em tudo, mas é um desafio caçar todas as notícias LGBTs, tudo que sai semanalmente, então fica aí a dica pra quem quiser mandar sugestão de pauta, manda pra lá. E aproveitando esse Momento Tô Úmida, quero terminar com fotos que o Caio, que participou do vídeo dos Homens Gays Gordos, fotos que ele fez justamente questionando padrões de beleza, imitando homens, né, modelos famosos, dos jogadores, enfim, que são padrão, e ele fez a mesma pose que ele, tentou reproduzir a foto, com o corpo fora do padrão, que é o dele. Dá uma olhada. Muito bom, né? Esse foi mais um Deu na Semana, você curtiu? Comenta aqui embaixo o que você mais curtiu das notícias, o que você não curtiu lá dos close errados, qual a sua opinião entre o Rajadão e o Lovezinho, o Zac Efron antes ou depois de Baywatch, enfim, muita pauta, né? Mas por hoje é só, beijo, até o próximo vídeo.